Oi, gente! Primeiro vídeo de 2019 tinha que ser de metas, né, gente? Eu confesso que por um tempo, assim, eu até pensei em não gravar. Falei, não, vou deixar aqui, vou deixar tudo anotado. Talvez no decorrer do ano eu vou contando pra vocês aí quais eram as metas. Mas eu vi que muitas de vocês tinham falado, né, que gostam dos vídeos de metas, que se sentem inspiradas assistindo. Falei, eu vou gravar. É legal, a gente se sente mais íntima. E vocês veem também um pouco da minha expectativa pra esse ano. E eu falei um pouco sobre metas lá nos stories e eu vi que muitas de vocês não fazem metas. E eu percebi que é mais ou menos assim, ah, eu faço as metas mas depois esqueço. Ou eu faço mas eu me frustro porque elas não acontecem. Enfim, várias coisas assim, várias inseguranças. E o que eu quero dizer pra vocês antes de tudo é que muitas coisas que eu anoto não acontecem. Muitas coisas que eu anotei ano passado não aconteceram. Muitas coisas que talvez eu anotei aqui não vão acontecer. Mas só o fato de você anotar te motiva a fazer alguma coisa, entendeu? Te dar uma expectativa, já te dar uma motivação. E mesmo que aquilo ali que você anotou não aconteça. Porque entenda bem, a nossa vida não depende só da gente. Os nossos planos a gente tem que fazer, a gente tem que correr atrás. Mas Deus que sabe de tudo. Então às vezes o que eu quero pra mim não é o melhor no momento. E eu tenho plena certeza disso. Primeira coisa, confiem. Fiquem tranquilas, anotem, sonhem. Corram atrás, planejem muito. Mas confiem também, sabe? Que eu acho que isso é o mais importante. Então vamos lá. Eu separei as minhas metas em três áreas. Porque eu tinha começado a anotar e eu vi que algumas eram muito diferentes. Assim, uma fazia parte de uma área da minha vida, outra fazia parte de outra área. E fica aí uma dica pra vocês. Porque você consegue se organizar melhor e visualizar tudo melhor. Então eu separei em área profissional, área pessoal e área espiritual. Mas aí você pode separar as áreas que você achar melhor, né? Que você se identificar mais. Você também não precisa fazer muitas metas. Até que eu fiz muitas, digamos assim. Tem gente que faz mais, tem gente que faz menos. Eu acho que você tem que ser objetiva no que você quer. A meta tem que fazer sentido pra você. Tem que ser uma coisa ali também, mais ou menos, na sua realidade. Entendeu? Ah, enquanto eu for falando das minhas, vai anotando aí, lembrando de alguma meta. E me conta aqui nos comentários pra gente compartilhar. E se alguma meta que eu anotar for a mesma da sua, me conta também pra gente ir fazendo essa troca. Tendo esse bate-papo. Profissional. Redecorar o cantinho apenas Ana. Ana, mas por quê? Por quê, gente? Tem algumas coisinhas aqui que eu acho que podem ficar mais bonitos e mais funcionais. Tem uns cenários que eu não tô aproveitando tanto. Mas que eu acho que se mudasse uma coisinha ou outra, eu poderia aproveitar mais. E aqui ainda dá um pouquinho de eco. Eu acho que vocês conseguem perceber isso no vídeo. Porque a sala é grande e ainda tem alguns espaços vagos, né? Que dá pra preencher com mais móvel, com mais decoração. Então eu quero dar um up aqui nesse ano. Trabalhar com mais marcas que eu amo. Criar oportunidades. Eu trabalho com muitas marcas que eu amo, graças a Deus. Sou muito, muito grata. Mas às vezes a gente deixa de criar oportunidades. A gente fica esperando que as coisas aconteçam. Quero correr atrás. Quero fazer alguns projetos acontecerem. Fica aí a dica pra você também que quer algum trabalho parecido com o meu. Que também é youtuber. Eu acho que isso faz toda a diferença e é muito legal. Porque às vezes um trabalho que você acha que não iria dar certo, dá certo. E por uma iniciativa sua. Ah, esse próximo que vocês vão gostar. Fazer projetos, séries, quadros e conteúdos diferentes aqui no canal. Em dezembro eu fiz a série Meu Diário Capilar. Você não conferiu, eu vou deixar a playlist aqui pra vocês. Que foi uma série pra aprofundar mais em tratamentos capilares. E eu vi que vocês gostaram demais. E eu fiquei pensando, por que não fazer mais coisas assim? Mais vídeos com episódios, séries, quadros fixos aqui no canal. Vão me dando sugestões aqui nos comentários. Fazer pelo menos duas vezes no ano. O ano é todo dia. Ano passado a gente fez duas vezes. Mas esse ano eu quero fazer no mínimo duas vezes. Mas assim, também não vou me cobrar demais. É que nesse ano de 2018, muitos vídeos aqui pro canal acabaram saindo no automático sem que eu percebesse. Claro que eu sempre faço tudo com muito amor. Eu amo o que eu faço. Mas inconscientemente, assim, na correria, com a mente muito cheia, a gente acaba fazendo as coisas no automático. Por mais que eu queira produzir muito nesse ano de 2019, eu quero olhar mais pra dentro do meu coração. Olhar mais praquilo que me vem de inspiração lá no fundo do meu coração, sabe? Que eu acho que realmente vai alcançar o coração de vocês. Porque é esse o meu propósito. Levar alguma mensagem boa nas entrelinhas, sabe? Não faça uma meta e pare nela. Olhe a fundo. O que que tem por trás? Como que você quer executar essa meta? O que que você vai fazer? O que que vai te tornar uma pessoa melhor? Não queira só fazer coisas, conquistar coisas. Mas queira também ser uma pessoa melhor. Próxima meta, trabalhar menos em horário não comercial. Não precisa explicar muito, né, gente? Esse trabalho que a gente tem, às vezes, é uma correria. E a gente sempre quer trabalhar um tempo inteiro. E eu não quero ser assim nesse ano, sabe? Eu quero me acalmar mais, tranquilizar mais. E se eu não conseguir terminar uma coisa naquele dia, e se der pra deixar pro outro dia, tudo bem, eu vou fazer isso, entendeu? Ter também mais tempo de descanso, mais tempo de lazer, mais tempo com a minha família, com amigos, com meu namorado, enfim. Dentro dessa meta, tem algo que se chama me cobrar menos. Eu preciso me cobrar menos, eu não preciso pirar com as coisas, eu preciso me acalmar, eu preciso tranquilizar mais. Vamos fazer essa meta? Você vai fazer também? Vamos. É pra fazer! Estudar mais empreendedorismo digital. Em 2018, eu pude me aprofundar mais nesse assunto, estudar mais algumas coisas, fazer curso. E mudou muita coisa pra mim. Foi incrível. E eu quero investir mais nisso nesse ano também. Próxima área, pessoal. Primeira coisa é diminuir o tempo nas redes sociais. A atualização do meu celular agora, tem como ver quanto tempo eu gasto mexendo no celular. E eu percebi que é muito mais do que eu imaginava. E ele também vai te mostrando se você tá melhorando, se a sua média diminuiu. Eu falei, nossa, isso eu acho que é bom mesmo. Aí eu vou usar mais essa ferramenta do celular pra otimizar mais o meu tempo. Não é que eu não vou, ah, vou largar minhas redes sociais, eu vou mexer no... Não, eu vou otimizar o meu tempo. Às vezes a gente fica ali, vendo coisa que não faz sentido pra gente. A gente perde tempo, a gente enche a nossa cabeça de informação que não é importante. Aí depois a gente fica com a mente cheia e não sabe por quê. Por quê? Porque tá com o celular ali, ó. Eu fico pensando, as pessoas antigamente não tinham o celular. E parece que eram mais saudáveis. Então, assim, talvez a gente precisa pensar nisso. Próxima, redecorar o quarto meu e da Letícia. Eu coloquei essa meta aqui, mas eu realmente não sei se isso vai acontecer. Porque tem algumas coisas lá que a gente já quer mudar. Mas eu acho que vai ser coisa simples, não vai ser nada demais. Próxima, cuidar mais da minha saúde. Que é uma meta que eu acho que é muito boa de colocar. Quero continuar fazendo exercício físico. Que eu consegui, né, nesse ano fazer. E quero melhorar mais minha alimentação. Que em 2018 eu dei uma desequilibrada. Não foi nada demais, mas eu quero me alimentar melhor, sabe? Tentar dar uma reeducada, né? Tentar dar uma reeducada aí na minha alimentação. Porque isso reflete muito também na nossa produtividade, né? Na energia, do corpo. E a próxima é dar mais atenção e carinho pra quem eu amo. Tentar demonstrar isso em atitude. Às vezes não parece por eu ser, por eu gravar vídeo, por eu gostar de me comunicar. Mas às vezes eu tenho muita dificuldade de expressar meus sentimentos. De expressar o que eu sinto. Quero tentar, pelo menos, demonstrar um pouquinho mais pras pessoas que eu amo. E a última, do lado pessoal. Ser menos perfeccionista. Gente, entra naquilo lá de me cobrar menos. Eu me cobro demais. Mas esse ser menos perfeccionista entra em muitas áreas da minha vida. Não só aqui no canal, mas em tudo, sabe? Às vezes eu me cobro demais. E deixa de confiar em Deus. Então, quero confiar mais, acreditar mais no meu potencial em algumas coisas, sabe? Que me torno meio insegura por coisas bestas, sabe? Então, ser menos perfeccionista. Agora, a última área foi a área espiritual. Eu coloquei algumas coisas aqui que estão bem pessoais também. Mas eu quero compartilhar com vocês. Talvez possa ajudar. Algumas coisas eu já tô tentando fazer. Uma meta muito boa pra você em 2019 é você pegar aquela coisa que você tá fazendo, mas não tá fazendo talvez tão bem. Aí você coloca aquilo como meta, porque não vai ser algo tão impossível pra você. Mas aí você vai desenvolver aquilo, vai melhorar e vai fazer com que outras coisas melhorem também. Primeira coisa que eu coloquei, louvar mais. Às vezes a gente pede tanto e esquece de agradecer mais. E eu quero agradecer mais a Deus em 2019, sabe? Eu quero estar sempre louvando. Sem parar, sem parar. Porque é no meio dos louvores que Deus habita. E às vezes a gente deixa de agradecer. Deixa pra depois. Não, é o tempo inteiro. Na dificuldade, agradecer. Nas coisas boas, agradecer. Mesmo sem ter motivo, sabe? Porque aí você vai encontrar força. Próxima, ler e estudar mais. Vocês sabem que eu não sou aquela pessoa que lê tanto, mas eu tinha colocado como meta pra 2018. Até que eu consegui. Eu quero continuar e melhorar em 2019. Então eu quero sempre estar com algum livro que vai me edificar na fé. Próxima, avançar e crescer na minha vida de oração. Dentro dessa meta, tem outras metas e coisas práticas. Mas eu acho que isso pode ser oportunidade pra um outro vídeo. Algumas dicas no stories. Que eu tô dando muitas dicas pra vocês nos stories. E é isso, gente. Eu espero que o vídeo tenha inspirado vocês de alguma forma. E eu quero agradecer a vocês que estão comigo aí. Que estiveram comigo nesse ano de 2018. Que vão estar comigo nesse ano de 2019. Que seja um ano incrível, sabe? Não por coisas materiais. Não por conquistas gigantes. Não por coisas assim. Mas que seja um ano bom, sabe? Que seja um ano bom na minha vida, na sua vida. Que a gente agradeça mais. Que a gente ame mais. Que a gente faça mais acontecer. Não reclame tanto do que já passou. Que a gente esteja bem juntinhas aqui no canal. Me contem aqui as metas de vocês. Me deem sugestões de vídeos. Do que vocês querem ver aqui no canal em 2019. Um beijo. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!